Livro de Romanos, capítulo 6, verso 1 Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Olha essa pergunta aí. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo. O que diremos, pois, a respeito disso? Mesmo conhecendo a verdade, permaneceremos numa vida de pecado? Na prática do pecado? Para que aí a graça de Deus possa abundar sobre nossas vidas? Só um tolo não consegue ver que a hipergraça vai levar muita gente para o inferno. Nesse fim de semana, o cantor Jesse Aguiar ministrou o louvor na igreja casa. Igreja essa que, alguns dias atrás, fez o culto da novinha e o culto da Barbie. O que está acontecendo com esse povo, gente? O povo perdeu a noção completa do que é graça e do que é pecado. Se esqueceram completamente de que existe um inferno. Assim, para esses caras não existe inferno. Para eles, Deus está o tempo todo, tipo, hippie, assim, sabe? Zen. Deus está zen, assim, ó. Ah, ah, continua na sua vida como você está. Eu amo vocês. Ah. E ao invés de curar o Jesse Aguiar com a verdade, eles empurram o Jesse Aguiar cada vez mais próximo do caminho do inferno. Porque incentivam o Jesse Aguiar a não ter o mínimo de temor para com Deus e para com a igreja. Olha, eu já vi pastor exagerado dos dois lados. Aquele pastor muito fundamentalista, qualquer coisa, ele já faz um furacão e já põe o cara de banco. Já chama de herégeo e tudo mais. E aquele pastor liberal demais, muito gracioso, que ensina a ovelha a viver uma vida sem temor, dizendo a ovelha que Deus entende ela. Irmãos, esses dois extremos são totalmente diabólicos. A graça manifesta na cruz do Calvário não é a permissão para você sair pecando por aí. Não é a permissão para você praticar o teu pecado de estimação. Se eu ensinar o meu filho que mexer na tomada não é tão perigoso assim, certamente estarei abrindo as portas para que um dia ele morra quando mexer na tomada. Se eu digo ao pecador que o pecado não é tão perigoso assim, eu estou incentivando ele a cometer um suicídio espiritual. Querido pastor Davi Passapano, põe a mão na consciência, cara. Eu fui no teu Instagram, assisti a tua live de hoje, onde você fala que a casa não é uma igreja para evangélicos. Não é uma igreja para crentes. É uma casa para reunir filhos. Filhos de quem? Pastor Davi Passapano, presta atenção aqui. João capítulo 8, verso 42. Disse-lhes Jesus, Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. 43. Por que minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? 44. Agora. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele, quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. E ponto final, quando é que vocês vão entender que amar não é passar a mão na cabeça? Quando Deus permite que a ovelha volte, qual que é o trabalho do pastor? Lavar a ovelha, tirar a sujeira, dar comida, ou pegar aquela ovelha suja do jeito que está e colocar em cima de uma plataforma como se ela fosse a coisa mais linda do mundo? Eu vou ser sincero com vocês, eu tenho muita pena do Jesse Aguiar, porque para mim era um jovem rapaz, uma criança, que permitiu com que ideologias entrassem na sua mente e transformasse o seu comportamento. E um dia, Jesse Aguiar vai cair em si. Assim como foi com Nabucodonosor, quando Deus fez com que Nabucodonosor ficasse comendo grama por um ano. Até o dia que ele aprendeu e entendeu que, puxa, que eu estou comendo grama, até o dia que ele caiu em si e percebeu que existia um Deus. Jesse Aguiar está no tempo de comer grama. E eu oro para que ele possa ser despertado o quanto antes da vida que ele está levando. Irmãos, os dias são trabalhosos. Muito trabalhosos. Voltando aqui agora a Romano 6, verso 1 em diante diz assim, Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Verso 2 vem a resposta, De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Verso 3, Ou ainda sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Agora verso 4, De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se o cristianismo que você vive não traz novidade de vida, tem uma coisa errada. Se você veio para Cristo e vive a mesma vida de antes, você não entendeu ainda o que é Cristo. Deus tem para você vida nova de verdade. Deus quer libertar você do pecado através do sangue e do arrependimento. Não caiam nessas balelas, gente. Cuidado com pastores que pregam meias verdades. Lá em Mateus capítulo 24, Jesus fala assim, Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Tomem cuidado para que vocês não sejam enganados. Porque as consequências do engano podem ser irreversíveis. Só existe um pai da mentira. E esse é o diabo. Não seja você enganado por mentiras que vão levar você para mais perto do inferno e longe do céu. De fato, Jesus tem um amor por você muito grande. Porém, a partir do momento que você recebe esse amor, você nunca mais é o mesmo. Porque o amor de Deus transforma você. Pense nisso. Quem tem ouvidos, que ouça. E quem tem juízo, se arrependa dos seus pecados e volte para Jesus o quanto antes. Porque um dia pode ser tarde. Que Deus abençoe você grandemente. Até o próximo vídeo.